Espera aí, espera aí, agora vai. Boa noite pessoal, tudo bem? Me chamo Zezudal. E hoje estamos trazendo a chuva de meteoros reunidas aqui no canal. Não sei se vocês pararam, mas a gente deu um tempo aqui nas informações por causa de vários motivos, né? E ao longo da live eu vou tentar explicar aí pra vocês. Mas eu espero que todos gostem da live de hoje. Participem bastante, a gente vai falar mais sobre a chuva de meteoros, dar aí explicações sobre a chuva. Também vou responder vocês no chat, se tiverem as dúvidas. Também estou aqui com o James, que é o coordenador do Grupo de Extranomia de Pernambuco, a SuperApp. Ele vai me ajudar aí a responder e tirar dúvidas de vocês. Então, eu espero muito que participem da live e que também gostem, né? De participar aqui da nossa transmissão. Boa noite James, bem-vindo. Boa noite Zezudal, boa noite a todos. Muito obrigado por esse convite pra mais uma transmissão de uma chuva de meteoros. essa aqui é a chuva de meteoros Orionidia de 2019. Já saúdo com boa noite, né? A todos que estão aí já aguardando ansiosamente por essa transmissão. E aqueles que vieram já da live que eu fiz há pouco, né? No canal do Acho.PE. Agradeço por vocês estarem já aqui acompanhando no chat do YouTube também. É, já estavam ansiosas aí pela transmissão. Pra quem não conhece o canal do ASPE, o link tá aqui na descrição. O James, ele traz informações aí sobre eventos astronômicos todo mês, não é mesmo James? E eu espero que vocês acompanhem o canal dele e também o site do ASPE, tá aqui na descrição. Pode acompanhar, eu recomendo sempre. E bom, eu já peço que vocês compartilhem a live. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma das futuras lives que a gente trará aqui. E também, deixa o like pra aparecer como recomendado no YouTube em alta, né? Isso ajudaria muito no trabalho aqui de transmissão. Primeiramente, eu gostaria de saber como está o céu aí na cidade de vocês que estão assistindo a live. Eu mesmo, aqui em Jamão, em Rio Grande do Sul. Infelizmente, a única chuva que eu vou ver vai ser chuva de água. Porque tá chovendo o vídeo. E por aí, James, como o tempo? O tempo aqui em Recife até melhorou. Nessa noite, né, aqui da segunda-feira, já terça-feira, 22. Desde a segunda, foi a madrugada da segunda e a noite do domingo. Tava nublado. Bem que melhorou aí bastante pra vista do que tava. Estável, né? Vez ou outra, nubla. Aí dá uma chuva assim rápida. Aí depois fica só nublado. Aí depois volta a abrir o tempo, o céu, né? A gente vê essas aqui ali e depois vai e vem do tempo. Mas hoje, desde o entardecer, né? Eu já percebi que melhorou bastante o tempo. Tá só as nuvens poucas assim passando. Tomara que fique assim, né? A madrugada toda pra poder ter a observação de meteoros, né? É, até um tempinho aí. Tepa aberta, né? Talvez dê pra dar uma observada na meteoros. Infelizmente aqui, não vou ter tanta sorte porque o tempo tá preso que chove até quarta. Então, provavelmente não consegui ver, né? O pico da chuva. Mas, proximamente, depois passar essa chuva, depois eu consiga ver algum comum. Bom, é... Pra quem tá aí na live, pra quem tá chegando, melhor dizendo. Seja bem-vindo, né? Boa noite. Mais vezes adiante, o James vai falar um pouquinho mais sobre a chuva. Na verdade, a origem dela, né? Como essa chuva de meteoros teve essa origem, o melhor horário pra observar a chuva. Informações adicionais também. Então, já peço que compartilhem aí. Seja muito bem-vindo. Bom, a transmissão aí, ela... É lá nos Estados Unidos. Não tô relacionado. Esperamos... Que a gente fecha meteoros. Vamos mudar de câmera. Tem um pouco mais... Sorte. Tem um pouco mais... Muitos... Tem um pouco mais... Tote. Tem um pouco mais... Tem um pouco mais... Tote. Tá aqui. Pra quem tiver perguntas também pode deixar no chat, que vai responder tanto eu como o James. Pra quem não conhece o James, ele já participou de muitas lives passadas nossas. O link da página do Aspe tá aqui na descrição, o canal do Youtube também, o site né. Então, recomendo que passem lá e dêem uma olhada aí. Bom, tem alguma ação? Eu não sei se o som tá bom pra vocês, ou a imagem tá bom pra vocês, se vocês quiserem dar essa... Põe no... pelo Youtube tá bem legal. Bom, temos aí mais ou menos... Pessoas assistindo, muito obrigado a todos que estão assistindo. Ficou muito bem. É, parece que a chuva aqui não vai dar uma trégua tão cedo. Não tá tão forte, mas ao mesmo tempo tá... Bem chato. Acabei de ver uma... Acabei de ver uma que é ao vivo. Quase que no topo do centro da imagem, né. Eu acabei de ver uma lá em cima, assim, no topo da... Quase que no topo do centro da imagem, né. Você pega ali o centro, aí chega o topo. Câmera, ela é de alta sensibilidade a pouca luz. E o bom é que quando registra o meteoro, ainda fica um tempo no registro. Ela prolonga o tempo, né, de exibição do rastro do meteoro. Tem, tem uma... tem uma pergunta interessante aqui no chat. Super Bahia. Quando chuva... Estar mais... Estar no norte ou para o sul? Ou melhor assim, digamos... Será mais visível no norte ou no sul? No sul do Brasil. É, quanto a regiões brasileiras, o fenômeno pode ser visível de todo o país. Independente se você está na região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste. Alvo para você observar é a constelação de Órion. Como ela é uma constelação muito famosa, facilmente... Olhar para a constelação de Órion, que é aquela onde tem as Três Marias. A próxima, ela também está a constelação de Touro. A estrela Aldebaran, que é bem laranja. Então, olhou para a constelação de Órion, já é suficiente para você identificar para onde olhar e encontrar os meteoros das Órionídeas. Bom... É... Bom, estou falando que meu áudio está falhando. É, parece que está mesmo. Problemas técnicos. Games. O dia que a gente não tiver um problema técnico, o View não é uma transmissão. Isso quer dizer, não é o View. É, é. Porque sempre tem um... Pequeno detalhe ali, né? E aí acaba... Problema técnico. Mas enfim... Se continuar cortando, vocês... Podem me avisar no chat, tá? Eu tento... Dar uma... Deitada aqui. Essa... Essa imagem... É... Eu esqueci de dizer, essa imagem aqui, pessoal, ela é ao vivo, tá certo? Essa transmissão... Esse céu aqui é ao vivo, você tá vendo aqui no... Fiquem com atenção, porque vez ou outra, como eu vi há pouco, dá para ver os meteoros, porque esse céu está bem limpo, está bem... Inclusive, as estrelas até aquelas menos brilhantes. No canto, quase que no canto inferior direito, quase que no canto inferior direito, a gente vê as pléiades. Esse é um conjunto de estrelas, que é um aglomerado aberto, são várias estrelinhas juntas. Então, está indicando aí que está bem próximo do... ...deante, que é de onde parecem surgir os meteoros das Orionídeas. Então, isso aí é um ponto de referência, que evidencia que a gente está olhando para o sentido onde a tendência é de ver mais meteoros. Acho que resolvi o problema aqui, eu acho. Pessoal, quem está assistindo pelo YouTube, pode me dizer se o áudio está bom ou se está bom. Interessante, James. Pegando melhor agora, estava só cortando mais, assim, como se fosse o final da tua fala. A respeito das cidades, todas as cidades brasileiras poderão visualizar a chuva do Brasil. Meteoros Orionídeos. Diz que a constelação de Orion, ela fica bem localizada, próximo ali ao Equador Celeste. Então, isso favorece, tanto para quem é um observador do Hemisfério Norte, próximo da linha do Equador, e também do Hemisfério Sul. Então, favorece o Brasil aí, que... O interessante dessa... Olha, isso aí vai destacar, essa boa observação. O interessante dessa... Essa câmera, que ela tem uma... Incrível, né? Isso. Uma coisa... Dá para ver direitinho, dá para ver as clips ali. Vai ser bem bacana, como o meteoro que eu vi há pouco, que a gente vai ver e ainda vai ficar um... De segundos a mais aí, de tempo, para observar. Não vai aparecer tão rápido e sumir, não. Eu já vi... Outras gravações e até transmissões, assim, ao vivo... De... Auto-sensibilidade... É... Bom, eu achei o problema, só que eu não consigo resolver agora. Olha lá, lá em cima... Interessante... Essa... Essa... Primeira, né? Ah, né? Agora ela mudou para outra posição. Nessa outra posição, eu acabei de ver uma. Eu vi dois. Lá em cima e um aqui embaixo, no... Deito. Lá. Foi, passou pelas players. É, outro ali, ó. Pode ser que eu esteja vendo... Eu acho. Você visualiza primeiro do que eu, no caso. YouTube. É, mas por acaso, tu... Sabe algum livro... Ah, algum livro que está indicado sobre o Cosmos? Grande? Livro de... É, de história. Ligado ao... É, para quem está começando... Ligados assim, né? É, porque... Tem, tem astronomia... Muito desses livros da... Ah, tem uma enciclopédia ilustrada do universo. Ilustrada do universo, ela é muito bacana. São cinco revistas. Vários... Vários temas da astronomia, né? Astronomia observacional, história da astronomia. Transmissão, né? Láxes... Sobre o sistema solar... Tô dando uma... Cortada aqui, né? Transmissão foi... Vou tentar fazer uma pequena... Um pequeno ajuste aqui. Vai melhorar, peraí. Vê se... Como? Pronto. Fiquei aqui... Acho que agora voltou? Deu uma caída, não foi? Não, é que eu... Tive que... Tive que reiniciar aqui... Para ver se o áudio voltava. Beleza. Tá normal. É porque aqui, ó... Tô dizendo que não. O YouTube é muito... Muito bugado. Dá pra entender. Aí eu ia dizendo, né? Tem a enciclopédia ilustrada do universo. Bem... Composta, assim. Bem... Rica, eu digo assim... Pra quem tá começando. Tem um guia ilustrado, Zaha. Tem um que o pessoal... Rejeita muito. Oi? Tem um que o pessoal... O pessoal rejeita muito. Que é o... Astronomia para leigos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não acha... Uma recomendação. Mas eu acho... Eu acho legal. Vai ficando mais... Experto. Tem... Tem livros, né? Livros, documentários... Muitos... Tem uma série Cosmos. Desde... Desse... Apresentados por Carl Sagan. E os mais novos... Por Neil deGrasse Tyson, né? Então... É pra quem já tem uma... Experiência. Só quem tá assistindo aí poderia me informar se o som não é assim, não é minha culpa, é o próprio trauma, é, o YouTube tem seus problemas. Se caso ficar instável para o pessoal que tá acompanhando, aí você pode fechar a live e abrir novamente, é porque como tá nessa transição aí de esse primeiro momento né, que às vezes deu umas falhas assim da conexão, sim, sim, mas eu queria que... Tô aqui, como também da... É, a internet tá tável também. É. Aí tem a... Isso. Pra quem tá bem legal pra acompanhar. James, William Moraes tá perguntando como é a chuva. O recomendado é encontrar a constelação de Órion. Leste, sentido onde o Sol nasce. Então, tente encontrar a constelação de Órion. Ela que é bem famosa por possuir em seu centro, aparentemente, as Três Marias, né, que é popularmente conhecida assim. Que também recebe o nome de Cinturão de Órion. Para identificar essa constelação, você já vai estar olhando bem próximo do sentido onde vão parecer surgir os meteoros. Essa constelação fica visível do horário da meia-noite, que é agora, até antes do amanhecer da sua cidade. As recomendações que eu entendi, que você esteja num lugar escuro. Então, se você tá na sua casa, fique distante de um poste, de alguma fonte luminosa, até o display do telefone tente diminuir o... Uma área rural, além de fazer isso que eu disse, é o melhor local. Porque, se você está olhando na cidade, a quantidade de meteoros que você poderia observar é muito menor. Porque a poluição luminosa vai interferir. E aí E aí, pessoal, vê se... Condam aí se a live... A live não, se o... Se o auditivo é melhor. Por favor. Problemas técnicos. Bom, temos... Três... Pessoas assistindo. Eu não sei. Então, muito bem-vindo ao canal do Investor. Eu sou o Zéias Vidal. É isso. O canal, ele fez, eu acho, três anos. Julho. A gente tava passando por um momento aí. E a gente não deu continuidade nas nossas transmissões. Teve várias... Horas passadas, não é mesmo, James? Felizmente... Transmiti. Foi no início desse ano, né? Isso, isso. A gente acabou dando um pequeno tempo nas nossas lives aqui no canal, nos nossos trabalhos aqui no canal, né? Por conta de problemas aí. Mas... A gente vai voltar aos pouquinhos. Não só de shooting, claro, mas outras... Mas também... Todos os eventos astronômicos. Então... Ahm... Eu peço aí que se inscrevam no canal. Compartilhem essa live aqui pra... É... Ter mais... Pessoas assistindo também. Por outro lado, né? Normalmente aqui no sul... A chuva é... Isso. Espero que todos gostem. Vai estar aqui participando. Quando vocês... Eu não... Aqui tá agora... Eshow, você? Oi? Ele... Tem um contador... Aqui embaixo e... Ao mudar, né? Que é uma câmera que... Faz um movimento... Passou um bem brilhante. Um... Bom... Fale aí no chat... É onde ficamos assistindo a live, se está nublado, se está estrelado, se está chovendo, vamos passar o tempo aí na cidade de vocês. E aí, o James, é interessante, você está acompanhando você? Estou acompanhando também, pode falar. É interessante, Fernando. Se eu não me engano, todas as datas de tudo estão no site da Exos, não é mesmo? Isso. Ele pergunta sobre onde é que ele pode ver as constelações, como se situar e o calendário da chuva de meteoro. No site da Exos, que é o press.exos.org. Aqui na descrição também. Isso. Aqui o site da Exos, que está na descrição, aí você pode acompanhar o calendário da chuva de meteoros, com as datas das chuvas de meteoros. Mais chuvas de meteoros nesse calendário, além dessas que são em destaque, que geralmente a gente faz as transições. E assim, para quem quer acompanhar as constelações, que é o caso dele, e quem deseja também, que isso é muito interessante, para onde olhar quando acontece esse tipo de fenômeno, ou outros fenômenos. Tem aqui também, como o Isaías falou, que eu apresento no canal do Acho PE, vídeos dedicados sobre as constelações, que agora é até um formato recente que a gente está fazendo, nos destaques do céu, onde eu menciono essas constelações que são visíveis. E o importante também é você utilizar um aplicativo no seu smartphone, então tem aplicativos, eu vou indicar, sugerir alguns. Tem o Starwalk 2, que é um aplicativo de utilizar, bem lúdico assim, bem interativo também. Tem o Sky Safari, que tem várias versões. E tem o Stellarium, também que são dispositivos móveis. Ele vai também lhe auxiliar como se fosse uma bússola, através do aplicativo. Ele vai apontar justamente o melhor ponto para você observar no céu. Está visualizando bem mais agora, né Isaías? Foi? Estava sim. Quando tu comentava aqui a dúvida, eu também estava observando e vi alguns também. Sim. Interessante que essa câmera consegue captar bastante astros dos meteoros que estão passando. Parece que temos gente de todo lugar do Brasil aí. Estas câmeras de alta sensibilidade, justamente, até aqueles meteoros menos brilhantes, eles podem ser visíveis com mais destaque. Isso ajuda muito. Mesmo depois assim, logo após aquele momento que o meteoro passou, ele ainda fica. Ali, isso é como se desse um tempo a mais para aquela pessoa que não conseguiu ver, conseguir ver na transmissão. O pessoal poderia deixar aqui no chat do YouTube um lugar de onde está a observar esse fenômeno. Eu também concordo, né? Para a gente saber exatamente o que é onde está a nossa live. Uma ideia. Isso. O pessoal que está, que é do sul, que eu não sei se é em todos os estados que está, que está chovendo, mas com certeza se é todo o estado. Sei que todo mundo está com o céu nublado aí. Se não está chovendo, está com o céu nublado. É interessante que tem muitas pessoas de muitos estados aqui. Eu acho que essa posição da câmera é bem próxima. É, eu particularmente não estou reconhecendo a... Eu aqui a pouco estava as playas, é bem próximo de Touro, da constelação de Touro. Ela aqui também é uma constelação vizinha a Órion. E isso indica também que não necessariamente você precisa olhar exatamente para a Órion, né? Basta você observar as constelações ao redor, como Touro. Opa, um bem brilhante agora. Fiz aí. O primeiro do que eu aqui, porque eu estou vendo pelo YouTube, vai ter um delay. Brilhante mesmo agora. Observar tanto... Meteoros provenientes das Órionides, ou seja, são... As chuvas de meteoros, como também os esporádicos. Aqueles que ocorrem durante a madrugada. Durante... As noites e madrugadas. E nem tem relação com essa chuva de meteoros. Isso pode acontecer também. Só uma pergunta. Dá pra... Tá dando pra assistir. Cadê aí? Bota na... Qualidade? Tô... Tô vendo aqui em HD. Vi um agora há pouco... Não, então tá. E o meteoro ficou bem... Ficou em alta resolução aqui. Não, não. Então tá certo. Tá bom. Bom, temos... Temos aí a marca de... Chegou pra ter 25 pessoas assistindo. Tchau. 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 aqui a imagem pra mim acompanhar se a gente tiver perguntas aí pode a gente responder olha se ele também deixou uma leve só aí com aquela ele só dá pra quebrar o gelo eu tava vendo câmeras aí elas são bem caras até por conta da falta de sensibilidade também ela ela o ruído que muito bem em outras destacando como se fosse uma baixa resolução mesmo qualidade ela é como se fosse um ela ela vai eles recapitulam é um reprise mesmo ele pegou ali o flagra e a pessoa pega e exibe pra gente perder o meteoro porque tá vendo na outra casa e recapitula pra gente nessa outra aí que é a câmera 2 né quando não sei se você percebeu mas de vez em quando passa uns alguns satélites também mais devagar no início na live tava passando avião até uma rota aí pegando essa diagonal superior esquerda direito será que era avião porque as vezes pode passar pode dar caso como ela é possível pode dar caso dos também passar satélite né mas eu mas não sei pelo horário local lá ainda tá cedo pra começar a aparecer eu não sei na verdade eu não sei da onde que é esse lugar aí eu não sei é esse lugar bem limpo é A medida que vai ficando mais tarde, pessoal, é a que vai ficando melhor, porque o Orion vai ficando mais alta, o Radiante bem próximo a Orion se espalha, digamos assim, ele fica melhor visível. Confira a área, então, a proximidade da constação de Orion, se espalha, e aí melhora mais. Bom, pequeno contratempo aqui, James caiu aqui da nossa chamada, já já ele entra pra continuar falando aí do Radiante. Tá me ouvindo? Ah, eu fiquei na queda, na comunicação, mas... Tá aparecendo agora? Tá me ouvindo? Agora eu acho que tá. É, mas qual live que não tem um... problemas técnicos, né? Bom, enquanto James caiu aí a conexão... Então, a medida que vai... Tô... Cortando um pouco, James. A medida que vai, vai ficando mais tarde, melhor dizendo, tá entrando a madrugada dentro, tá ficando mais... Melhor, ah, ficando melhor de se ter, acho que tá, então, quanto mais tarde observarem, melhor, tá? Agora são meia-norte vinte, né? Então, até amanhecer já vai ser um horário muito bom pra ver, a lua pode afetar um pouquinho, por causa da... Mas, acho que não vai afetar tanto aquele... Pioros... 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 Bom... Eu agora não consigo dizer... Ô, Giovanni... Eu agora não consigo dizer exatamente como o óleo está, mas ela deve tá... Agora que é meia-noite... Pioros porque aqui ela já... Surgiu no horizonte. Já tá um pouco... Mais alta no... Querto... Eu não tenho certeza porque aqui ela tá... Vendo... Não consigo ver... Mas, Pioros que é... A vera... Eu já adeusvando... Semana passada ela, então, ela deve tá um pouco... Áltero do céu... Não play. Bom, a gente vai fazer um problema técnico aqui. Tá ouvindo? Tá dando um pequeno corte. Uau, deu. É esse aí, ainda. Ah, eu vou fazer... Vê se tá funcionando agora? Pode falar aí. Tá dando. Eu queria... Saudar com boa noite também a Eliane Santos, que no Rio de Janeiro está nublado, né? E que, infelizmente, não poderá observar, mas... Nós aqui, boa sorte. Tomara que, se ela puder, né? Não sei. Tentar acompanhar conosco aqui vai ser bem interessante. Que, realmente, a gente já tá visualizando os meteoros. Há pouco, agora mesmo, eu comecei a observar um. Vi um. Agradeço a ela por estar aqui acompanhando no seu canal. Ô, Izeia. Ela que... Acompanha aqui no canal do... É, agora, agora voltou o som normalmente. Tinha que dar uma... Uma cortada. Meio ruim, não foi? Eu acho que... Acho que era a internet aqui também. Eu percebi que tava... Uma caída. Mas... Ainda bem que resolveu, né? É, eu agradeço a... Falou aí por estar... Com a gente. Nossa transmissão. Falou. Bem, mas eu não sei se você tá percebendo a nuvem. Lá. Lá no canto. Inferior. Direito, lá. Apareceu. Celite. Apareceu. A foto é a mesma. Que... Passou a pouco, né? Bom. Eu sigo. Vou resolver isso. Tá dando uns pequenos cortes. Vou... Ainda o meu áudio? É, tá... Tá cortando. Fazendo elas, peraí. Aqui a... Que eu tava tentando ver pelo monitor. Porque tava bem legal, assim... A quantidade. Mas eu voltei pro... O tablet aqui e tá... Tá dando pra ver. Lendo. Que eu... Temos aí, já... Quase... Quase... Cinquenta minutos. Cinquenta minutos. Tô assistindo. Todos. É... Como eu falei lá no... Tá, enfim. Tá parado de... Transmitir. Um... Tem... Por causa de... Um... Por causa de... Um... Tipo... Como... Jogos... Passados. Mas se eu não me engano... O James transmitiu não. Não é mesmo o James? Algumas? Eu cheguei a fazer... No... No canal do Ashupey. As Perseidas. Houve tempo, assim... Acho que... Tô focado nas meteórias... Em torno de uma hora. O... Próximo a esse... Esse tempo. A primeira delas que eu... eu... Ficou, né?... Ficou, né? Aqui mesmo já acompanhando... Perdi as contas de quantos já passaram aqui. Há pouco aqui é o falado. Vi mais um. Bom, nessa live, nessa câmera que está acumulada, é de alta qualidade, os meteoros estão sendo vistos, né? É muito bom. Isso. Mostra que a chuva está dando bons resultados, como esperado. O que é interessante dessa chuva é que ela deixa quando o meteor passa. É uma característica dos olhos que ficam ainda levemente visíveis, persistem ainda um pouco, mas isso aí tem a ver com essa câmera. Normalmente, os... Eles são rápidos e tem longa trajetória. Rápido. Mas ainda assim ele fica... Longo. Aí isso ajuda até aquele tempo de você olhar e percebê-lo no céu. Bom, pra que aí... A Janiette Costa, que também acompanha o canal do Aspera, disse que viu já dois enormes e teve a impressão de ter visto um terceiro também. É, eu já vi aqui uns 5 a 7, é porque já não consigo ter a certeza. Bom, só pra destacar também, temos aqui no nosso canal já o Superchat, né? Aqui tem um pequeno ícone ali, que ajuda o nosso trabalho aqui no canal. É... Despertar o canal, fica à vontade, tá? E eu queria de grande ajuda. Bom, outra informação também, que é importante, pra que você faça os viagens fundamentais da nossa cidade, que é... ...o tempo, né? A Lua pode... A Lua pode até interferir um pouco, né, James? Exato. Se... ...se... ...bê qual é a fase da Lua, né, a fase... ...ele pode afetar... ...significativamente... ...qual que é o Luar? Essa claridade... ...proveniente do reflexo da luz solar, que bate na Lua e chega aqui na Terra. ... ...sa... ...realidade... ...é... ...da nossa atmosfera... ...o cara. Aí a gente chama... ...o ar. E dependendo da fase, né, na fase cheia, o ar é mais grave. Ou seja... ...da Lua... ...da Lua... ...a atmosfera tão... ...tão ruim que prejudica... ...a situação de meteoros até que eles... ...razovavelmente brilham. ...a... ...a... ... ... ... Foi. Ia dado um pequeno corte então. Ficou em silêncio por um... Mas continue. Não, eu falei só uma parte e aí pensei que você iria falar. Não, tudo bem. O que falaria agora? Uma coisa específica dessa chuva de meteoros de hoje, a lua está na fase quarto minguante. E apesar da lua influenciar também, mas não vai ser nada tão grave. Vai ser razoável. Mas com a qualidade dessas câmeras assim que a gente está observando, então está bem favorável de observar mesmo com a influência da lua quartil. O que a gente percebe aqui nessa câmera que está agora... A direita tem uma espécie de claridade meio azulada. Bem grande no meio. Agora. Agora. Outra dica importante para quem quer. Ver a chuva, olho nu. Que achem aí um lugar... Um lugar... Um lugar... Um lugar... Escuro. Longe assim da... Da... Da poluição... Da luz. Da luz. Né? Que atrapalha bastante a visão. E também que tenha paciência, né? Porque... A chave para ver a filme meteoros... Paciência. Não é mesmo James? Que você fique bem paciente. Que você fique bem paciente. Atento... Ao céu. Conheça. É aos poucos. O céu. Obrigado. Sim, Dayane, as imagens são ao vivo. As imagens são ao vivo. Eu acho que tem isso. Eu tenho certeza. A imagem é a dos Estados Unidos. Hadi. Vai. Tô ouvindo, cortou a diferença. Sim não. Bom, enquanto você sai ali as pequenas correções, né? É... transmissão... Programas técnicos. Agora funcionando ou ainda tá? Agora tá funcionando. Bom, aí... o que eu iria dizer... Não, é isso mesmo, ok? Imagens só ao vivo lá dos Estados Unidos. E... Até antes das lives eu tava acompanhando aqui no site da MS. Existem outras fontes de acompanhar... Também dessa rede da MS. Mas... Não tem tantos detalhes, né? Não tem tantas informações. Bom, já já a gente começou a hora de transmissão. O som tá ruim pra vocês aí. Tanto... Lançou com outros times. Podem... Falar... Se tá ruim, se tá importando, se tá bom, se tá bom. E a gente tá aí... Testando umas opções aqui. E aí pode ser que esteja isso ainda... Em fase de teste, né? A gente tá... Aperfeiçoando, né? Os nossos... Novos... Mecanismos de apresentação aqui. É... Não é nem o microfone o... O dispositivo em si. É as formas de conexão que a gente tá testando pra... Isso, isso. A gente tá fazendo um modelo melhor aqui de... De transmissão, mas porque ainda exige... Justamente esses ajustes. Aí não dava pra gente ajustar... É, mas com certeza... Sem ser na prática, né? Com certeza nas próximas transições o som vai tá... Sem cortes... Sem problemas. Isso. Vai corrigir esses... Problemas aí. Com certeza. Bom, por aqui no Rio Grande do Sul ainda é... Tá vendo? É assim... Quarta-feira. Não me engano... Ficou, tipo... Vou ver aqui... Infelizmente... Água. Essa... Essa outra câmera, né? Que ela gira aqui... Tô fazendo um... Um tour pelo céu... Pra dar uma espécie de replay mostrando outras... Outras capturas. Interessante. Ou seja... Não fica só limitado. É... Bem... Bem... Bem interessante. Porque... Só nessa tomada aí que ela fica girando... A gente vê várias... Capturas. Aí... Ele faz esse replay e depois ele volta... Pra essa aqui ao vivo... Tempo real. Essa... Essa aqui ainda é... Próximo a essa região das Pleiades, né? As Pleiades que é um aglomerado aberto. Próximo da constelação de Touro. Touro que também é próxima a Órion. Então tá... Tá justamente nessa área... Próxima a constelação de Órion. Eu não sei se aquele... Brilho no fundo... Brilho azulado... Brilho azulado... Por causa da... Não. É por causa das cidades, né? Não. Esse azul... Esse azulado é... É a Lua. É a Lua. É... Pode ser... Por causa que a Lua tá numa fase... Brilhante ainda. É... A fase que tá agora é quarto minguante... Ela fica bem... É... Então pode ser a Lua. É razoável, né? Na Lua quarto minguante... Ela nasce... Aproximadamente a meia-noite. Vi um agora... Bem brilhante. Do centro. Assim... Pouco abaixo do centro. A diferença... Dessas julia de meteórios... Para piscês... É... Primeiramente a... A constelação de origem. As piscês era... Deriva da... Da constelação de Perseu. Que é mais... Favorável para... o hemisfério norte ela fica mais ao norte do Equador Celeste e a taxa de meteoros das percedas é maior só que esse ano ela teve uma influência da lua minguante não, foi da lua gibosa crescente é aquela que está quase cheia então ela só prejudicou ali meio que o início da observação no caso das ori unidas que é de hoje, a taxa horária é menor ou seja a média fica em torno de 20 meteoros por hora, as percedas podem chegar até uma média pra gente aqui, 60 meteoros por hora mas assim o que eu to notando é que a gente ta podendo ter uma melhor visualização com essas câmeras que estão transmitindo eu alternei um pouco porque pra não ficar só numa câmera só aquela né eu dei uma alternada mas se oi? é mas se o público o que o público quiser se quer essa se quer a outra é, daí eles podem escolher lá no chat lá falando se quer aquela outra que estava na transmissão ou essa ai essa câmera que está nos Estados Unidos essa câmera é da AMS se não me engano estado de estado que ela isso e que é nos Estados Unidos tem três estados né Texas California Arizona acho que essa é no Arizona é no Texas não sei se você já percebeu essa diferença da sensibilidade dessa câmera pra outra é bem inferior essa já não é tão assim até porque ela é campo aberto você percebe o ruído aí já esse esse levemente alaranjado né o céu tá pelo que eu tô vendo tá limpo lá mas dá pra ver as estrelas ali embaixo mas tem muito ruído na imagem né é é tá bacana também esse a própria a própria conexão da AMS tá meio ruim não o canal da é do canal do canal que é o James que é de Pernambuco da que é que é a uma essa é a não só a câmera mas a visão que ela proporciona Tá bem bacana essa. É, tá bem bacana. Eu gostei. Calma. É bacana. Mas que esse algo aqui não esteja... Não esteja tão bom. Estou jogando o... Programa aqui. Agora vem aqui no computador. Dá pra ver as estrelas. O mapa, sabe? O... Celário. Celário. Ele mostra lá quando bota nas opções botar o nível de evoluição em certo lugar, sabe? Olha lá os níveis. Se eu não me engano aqui era... Eu acho. E dá pra ver poucas estrelas assim. Não, até dá pra ver, mas não era tanto. Mas seria interessante uma câmera de alta acessibilidade. É um investimento. Mas que com o objetivo, que é esse justamente de transmitir as imagens ao vivo, né? Em tempo real. Vale bastante o investimento. compensa. Agora... Vai ter que ter esse detalhe do céu, né? O céu tem que permitir essa... Boa observação. Porque se estiver nublado... Ou... O passeamento nublado aí afeta bastante. É verdade. Bom... Queria agradecer a todos que estão assistindo o live. Obrigado. Já estamos ao Rio. Já faz uma hora... Dez minutos. Queria mandar um... Salve aí pra Ana Paula Coelho. Queria mandar um boa noite pro Ricardo Renan, nosso... Nosso moderador de chat. Lá da Universo Torninho. É... Ele responde a pergunta. Bom... Quem tiver... Perguntas feitas. Por favor, podem deixar. Vai... Responder. Outra dica também... Pra quem vai viajar... É... É... Procurar um lugar também confortável, né? Não... Ficar olhando muito tempo pra cima. O pescoço do torso... Capaz de... Acabar tendo torso de fóbulo, né? Ah... Se puder... Deitar em alguma coisa... Se ficar mais confortável... Ajuda bastante. Eu sei disso por... Experiência própria. James... Uma pergunta aqui... Ah... Por acaso o céu aí... Do... De Pernambuco... É o mais afastado das cidades... Céu... É... Dá pra ver assim... Bastante... Limpo? Não... Aqui mesmo em Recife... Região Metropolitana... O tempo... Tá bom... Desde que anoiteceu... Tava bem limpo... Né? O entardecer... E o anoitecer... Tava limpo... Aí depois veio as nuvens... Mas nada... Assim... Ruim... Pra fechar... Chuver... Aí ficou... Esse... Esse... Parcialmente dublado, né? Aí depois foi melhorando... Até agora pouco... Antes de eu fazer a transmissão... Que eu fiz no canal... Do Archupé... Aí... Ficou bom... Tava bom... Céu limpo... Uma nuvenzinha aqui... Outra... Lá... Agora... Quem mora no interior... Que... A... A temporada... Digamos assim... De céu... Bem limpo mesmo... É essa... Que pega... Setembro... Outubro... Novembro... Dezembro, né? A chamada quadra seca, né? Dos meses... Realmente... Vai ter uma excelente... Observação... Imagino que dê pra ver a... O braço da... Da... Via Láctea também... É da... Agora... No início da noite... Tá olho nu? No início... No início da noite... Nessa... Nessa... Área aqui... Que a gente chama do... Do sertão, né? Que é o... O agreste... O sertão... Não só o sertão... Pernambucano... O sertão... Como um todo, né? Que... Tá na região nordeste... As pessoas... Nessa área... Que... É... Tá afastado, né? Claro... De... Da polícia luminosa... Aí favorece bastante... A observação... Da Via Láctea... O centro dela, né? Que agora... Atualmente... Tá visível... No início da noite... Até meados da noite... Pra oeste... Mas... Depois... Quem vai acompanhando... Aí vê ali... Aquela área do... Pro hemisfério norte, né? Pro... Pro norte, melhor dizendo... Onde tá Andrômeda... Pegaso... Vê aquele braço da Via Láctea... Indo nesse sentido... Pro norte... Interessante... Também... Onde eu... Moro... Aqui não é assim... Um lugar... Exatamente... Excelente, né? Excelente, né? Excelente... Mas... Certos momentos... Certas... Réplicas do ano... Dá pra ver... Perfeitamente... Assim... A Via Láctea... É bem... Interessante... Porque... Se tu não souber... Que a Via Láctea ali... Tu pensa que é uma nuvem... Sabe? É... Uma... Uma leve... Vem no céu... Assim... Se tu não souber... O que... O que é a Via Láctea... Na verdade... Confundi... Muitas vezes... Quando era... Fora... Assim... Aí... Depois que eu... Que eu fui estudando... Assim... Então... A Via Láctea... Interessante... É bem interessante... Por isso que eu perguntei... Se o céu... Aí... Era mais favorável... A... Observar... É... Assim... A... A visão da Via Láctea... Ela é favorável... Dos locais... Onde tem menos poluição luminosa... Aí pode ser de... Norte a sul do país... Porque realmente... Assim... Quem mora nos centros urbanos... Está perdendo esse privilégio... De observar... É... O centro da Via Láctea... Que é entre... Escorpião e Sagitário... Ou os braços dela... Que vão além... Dessa área central... E a poluição luminosa... Ela vem afetando bastante... A visão da Via Láctea... E realmente... É como você está dizendo... É uma... Quando você tem a oportunidade... De ver num local... Escuro... É uma visão... Espetacular... hou o público... Eu... Desculpa... Aqui... Tá assistindo... Eu queria agradecer... Novamente... Por... Estarem aqui... Essa é a primeira live depois que você voltou a transmissão aqui do canal. Oi, fala novamente que tá... Cortou? É, fiz meio... Isso, agora tá vindo. Nossas ferramentas de transmissão pra esse teste aqui. É, senão ficou um pequeno problema ainda. É, transmissão. Problema sem técnica. O pessoal que tá acompanhando o YouTube tá... Tô vendo meteoros assim como eu. É, eu não... Uma vez ou outra passa um cada um. Eu fico na dúzia. Ou eu que tô vendo, ou tem mais pessoas também vendo. Eu tô ficando... É. Um... Luiz da Jornal. Eu acho que tá de boa para toda a situação. Bom, cara, quando a gente chega... Oi?! Acompanhar aqui. Tá bem... Tá bem visível. E quando faz essa tomada... E a câmera gira, né? Pra mostrar capturas... sem ser nessa área específica do céu, aí fica bem legal, bem legal mesmo. Nós aqui do canal aprenderemos a trazer outros tipos de live, não os meteoros, mas os fenômenos, né? O nome custa também alguns pensamentos, tipo, mas a Space está lançando vários kits, né? Se tu soube, James, não custa. Pode dizer. Estava meio desligado, mas em alguns dias eu vi a Space X, né? Montando lá o foguete, entre aspas, dele. Bem interessante. Vai trazer também as transmissões que eu lanço. E aí Se vocês tiverem. Pode enviar que durante a transmissão a gente vai esclarecendo. Se você tem um aparelho por perto. Tentem acessar o conteúdo correspondente a chuva de meteoros Orionides. Que tem no site do Astro.pe. Aqui o link na descrição do site. Astro.pe.com.br E você já vai ver o post em destaque. Que é. Como evento astronômico. Que é a chuva de meteoros Orionides de 2019. Você vai ver. Vai ver e saber. Mais informações sobre esse fenômeno. Conhecer um pouco mais sobre. Esse acontecimento que. A gente está aqui acompanhando ao vivo. Lembrando que. Nas próximas madrugadas dessa semana. Ainda vai ser possível ver. Essa chuva de meteoros. Ainda vai ser possível ver. Para quem. Para quem. Quem teve. Então. Quanto tempo. Sem. Fazer uma live. Isso é muito bom. Muito obrigado a todos. É. Deixa o gostei. Se possível. Tu ajudaria. Isso aí. Na verdade. Deixar o gostei. O like. Ajuda bastante. Deixar o vídeo. Como destaque. No início do YouTube. Vai ajudar bastante. Reconhecimento. No canal. Tem. Tá né. Pode. O que é o que é o que é. Bom, estão me perguntando aqui no chat, qual a melhor direção para observar a chuva? O sentido que eu recomendo é você olhar nesse momento para a constelação de Órion, ela já está razoavelmente alta no céu, ela que é facilmente identificada pelas Três Marias, que é o Cinturão de Órion, e apenas olhar para ela, ela que fica a leste, o sentido onde o Sol nasce, mas ela já está razoavelmente alta, apenas ao olhar para ela, você já vai ter uma visão, uma área de visão ao redor dela, que vai favorecer com que você veja os meteoros das Órionídeas, ou seja, não se limite apenas a ficar olhando nas estrelas dessa constelação de Órion, só do seu olhar, estar voltado para essa constelação, já vai ser suficiente para você identificar esses meteoros. Céu Manu passou ali na live, está no cantinho, para ver a ponte. É. Bom, pelo menos o céu não está no lado, só passou uma pequena nuvem ali. Está excelente o céu assim. Você falou que aquilo lá é um satélite. Vá aqui, super satélite. É, aquele, pela rota ali, agora eu vi um, é, tempos depois que a gente estava falando, aí realmente, eita, vi um agora, o meteoro foi lá em cima. Embaixo, está lá embaixo, eu vendo pela, pela live aqui, passou um, interessante, né, porque eles, olha lá, está vendo aí, que lá é um satélite. Tem que ir em posição. Ah, agora é desse lado. Ah, vi agora, essa. Vi agora esse de baixo. Esse lá em cima, esse lá em cima, que vem vindo aí, que já está quase no centro da imagem, aí eu, eu acho que é o avião mesmo. E em cima lá, quando ele estava lá em cima, piscou assim um, agora geralmente quando pisca assim, pode ser um satélite também, de um estacionário ao girar. Esse aí é avião. Geralmente, geralmente quando o satélite tem uma bolinha, ele não pisca, e é mais, pode ser um pouco mais lento aí do que esse. Tanto é que a gente, eu até vi esse, que eu ia te falar, exejo. E aí Conseguindo ouvir? Tô. Tentando organizar aqui. Esse aqui. Dá uma falhada no meu... Aqui. Passou massa aqui agora. Você ouvi? Duas câmeras Isaías de alta sensibilidade. Essa aqui, ela está acompanhando uma área no céu. Como o céu está ainda o mesmo, né? Ela vai só fazendo pequenas correções. Aí a gente vê o que está nessa área. Agora tem um outro. Que faz essa panorâmica. Aí a gente acaba vendo outros meteoros. Eu acredito que ela deve ser... Provavelmente o céu todo. Aí depois ele faz um ajuste... Panorâmico. E vai fazendo um 360 graus. E mostra só... O pedacinho onde passou aquele meteoro, entendeu? Dá sentido. Interessante fazer. Legal, tá. E aí, Alice. Tudo bom? Bom... Eu sou do... Né? James? É... De Pernambuco. Para quem não conhece o projeto do ASTO PE. Não. Agora que dá uma... Uma revezada. Agora... Uma vez ou outra. Tem o áudio que dá uma falhada. Não sei se está funcionando. Exatamente. Eu não sei. O que vai acontecer. Para finalizar a transmissão. Eu vou dar uma... Ficada aqui. Ficou mando. Na hora que tu falou, Isé. Sobre... Para quem quiser conhecer o projeto do ASTO PE, né? Os projetos, as atividades, as iniciativas que realizamos, pode visitar aqui no... Na descrição, o site, que é astope.com.br. Tem a iniciativa de realizar atividades em escolas, em locais públicos. E aqui também, nas mídias sociais, o intuito de divulgar a astronomia. E aqui, é o meu que está falhando agora, ou é? Não, é o meu. É o meu. Mas é por causa do próprio OBS. Eu tento botar aquela sensibilidade que a gente estava falando no início, de 50. Mas eu acho que não é o problema no... Ah. É o próprio problema no... Parece que ele não... Ele não capta. Às vezes ele falha na hora de aparecer a barrinha aqui. Deve ser aquela... Eu acho que é aquele filtro. De silêncio. É um filtro que tem... Filtro. Pode ser que tu tenha configurado. Filtro. Nada aqui. Já veio assim. Ah, o microfone é padrão. Agora não... É, cortou? Não, tá normal. Tá verde o tempo todo. Quer dizer, quando tu falou, aí ficou verde. Indicando que estava falando. Esse ponto em movimento aí... É avião. É avião. O tráfego aéreo é um dos maiores tráfegos aéreos do mundo. É dos Estados Unidos. Estados Unidos e Europa. Está muito bacana acompanhar aqui. Nessa câmera. Depois tu me envia no... No message da... Da onde é essa? Isso aí. Então... é isso o nome mesmo do canal uma vez ou outra a gente tava revezando pro da AMS o da AMS são câmeras mais amplas né se não me engano é a primeira vez que eu vejo eles transmitirem pelo menos assim dessas chuvas né das Orionides né não me recordo de outra isso se for vai ser ótimo porque vai ajudar bastante a enriquecer a transmissão realmente vi uma aqui agora isso é aquela aquilo que eu creio que seja assim Zaeza eu acho que é uma uma tomada e ali quando tem aquela área que ele detecta ele faz um replay ali pra gente ver o bom é que a gente vai perder nenhum daquela outra câmera dessa aqui ó vi outra mais abaixo aqui essa requer que a gente fique o tempo todo olhando ăn Friend cheiro e aí e aí Bom, para quem está assistindo aí, falem aí de onde vocês estão, que estão assistindo lá. O céu daí também está ali. Aqui não dá mais para eu visualizar, porque eu estou mais retido aqui no quarto. Até então o céu estava bem satisfatório. Não sei como é que está pelo país, né? Tem algumas regiões que estão chorando, o céu está nublado. O pior é que hoje eu não consegui ver a previsão do tempo. Mas eu já estou preocupado e não tive tempo de ver a previsão do tempo para o país. Eu vi essa área da região sul, mas principalmente ali que vai do norte, aí passa o centro-oeste, até o sudeste. Ia estar tipo um corredor de umidade trazendo chuva. É, parece que o rio Espírito Santo ia estar nublado, chuvoso. É. Aqui no Rio Grande do Sul, e se a Lactarina está no set, ele também está nublado. Tem alguns que já está chovendo, e outros que está nublado. A chuva aí, muitas pessoas não vão conseguir ver a olho nulo, por causa do mau tempo. As próprias estações da Exo, o céu nublado. E o céu nublado. E o céu nublado. Bom, é... Vamos, daqui a pouco, a transmissão. E agradecer. Estão assistindo até esse momento, agora são... São vivos. E a todos. Plena, agora, sexta-feira. É um horário... Isso. É, o pessoal da região está nublado, né? Por causa do... E aí, Santa Catarina também está reclamando bastante. Do tempo nublado. Mas... E aí, paciente. Vai ter outras fúdidas. Gente. No próximo mês, em outubro, Temos as leonídeas. Perdão. Próximo mês, novembro. Outubro é as oriônídeas. Próximo mês, em novembro, Teremos as leonídeas. E em dezembro, Último mês do ano, A gente tem as geminídeas. Que é muito famosa por... Oferecer uma taxa de meteoros Bem alta. E aí... E aí... Eu dessa transmissão já vi Já já também Conta aqui Muitas áreas do país aqui com chuva Ah, veio uma agora aqui A baixa esquerda Muitas áreas do país com chuva Também É, como falaram, né? Muitas estações do país estão... Veio outra agora bem... Poxa, tá aumentando Menino de 30 segundos, vi 3 agora É, mas se... Tu vê primeiro, né? No caso aí, né? Viu no YouTube aí Alguns segundos depois Aí dá pra ver aqui É bem assim... É bem assim... Os outros tem essa coincidência É bem assim, né? Exato Ou... Faz alguma coisa Ou... Tem algum evento estranho Vocês descobrem, né? É... É o... É o fenômeno... E dublar É assim, ó... É assim, ó... Bom... Outra coisa também... É... Pra quem... Não usa... Seventório em tempo real... Só o site da época... A parceira aqui de... Transmissão... Hoje não tá aqui... Por causa que o céu... Em todas as estadas... É... No Brasil inteiro tá... O céu ruim... É... É... Infelizmente... Não usa... A apresentação da Exos... Com a gente... Mas... Vocês podem... É... Observar aí... Tem algum real... A captura dos melhores... Reito do país... Então... O site da Exos... Tá aqui na descrição... E aí... Vai aparecer as capturas... Do lado... Reito... Só... Observar... Se não me engano... Atualize em... 2 minutos... Tá atualizando a... A lista de... Novas... Não tem nenhuma... Ah... Tchau... Tchau... Falta já... Ih... Tchau... Tá vendo... Tchau... 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 Santai... E squares... Tchau... Obrigado. 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 Vamos ver o local dessa câmera aí. Obrigado. Comeciona o local, não é? Oi? Não, o local onde é essa... Essa transmissão. É no... ...9. Obrigado. Essa também? Ah, eu tinha... ... ... ... ... Eu vou tentar... ... ... localizar legal aqui. Parece que fica na Califórnia, eu acho Então eu vou tá Na Califórnia? Na Califórnia Se for, isso mesmo, é... Órion nem nasceu ainda lá E a Lua E a Lua ainda tá abaixo do horizonte, ela tá... Ainda vai surgir, ainda falta tempo Então, acho que essa aqui Não, na verdade não é a Califórnia não Porque tá na Califórnia é da AMS Se não é da AMS Eu... é... é uma câmera... Ver onde era pra... Aqui apenas da... Localização... Tá falando das constelações Agora, não, mas dá pra identificar uma coisa aqui, ó Ó... A situação aí no centro É Perseu Eu até tava suspeitando que fosse Agora... Queria mesmo destacar aqui que eu acho Quer dizer... Algo... Algo errado Seguir aqui os pontos, sabe... Deu... Pode ser né... Acabar? Altio... Aqui fora Vamos esperar... Ok... Tá certo? Vamos ver Vai ser Beleza? Tomei viu Fala, Izay. Sobre o... ...al aí? Não, não, não consegui ver não, mas eu tô conseguindo identificar a constelação. É, eu acho que aquela luz... Eu acho que é natural da cidade, eu acho. Tu viu essa? Não, acho que vai aparecer agora. Em que posição? No meio do centro, pra direita. Esse foi grande. No YouTube tem um delay, pode ser que... Apareceu agora. Viu? Show. Pra mim apareceu no canto direito. É, foi o canto direito, ele veio do meio, sabe? Assim, assim. Terminou, né? É, esse foi... Bem brilhante, né? Foi quase um Fireball. Deixou um pequeno rastro ali. Interessante. Foi. Tanto o rastro normal, como também é uma peculiaridade dessa câmera. Ela... Permite ao... A quem tá visualizando. Que isso é ao vivo, né? Em tempo real. E a gente ainda veja um pouquinho ali. É como se tivesse um... Um segundo a mais que a gente pudesse ver o... O meteoro ainda visível. Espetacular isso, né? Tô tentando ver... Antes que eu tava falando, era... Seguindo aqui as estrelas. Que não. A gente ainda viu. Que eu me tive lá e vó. Que não. Que eu me tive lá e vó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto